Bom dia, hoje é 28 de 8 de 2018, hoje a dica será 1876, vamos fazer a alteração do percurso. Nós fazemos a alteração, vamos entrar aqui no nosso formulário, vamos entrar no grava, vamos entrar no código. Foi acrescentado agora, grava 002 tabela percurso, que não foi incluído na última aula, e dentro do grava F2 percurso, também a gente vai modificar uma linha aqui, mdfi percurso mdfdados.id igual, e não a tempo como eu tinha colocado antes, igual mdfi dados.id, beleza? Essas são as duas alterações da última aula. Agora vamos entrar no código aqui, na janela, onde tem configuração inicial, aqui onde tem o código de configuração inicial, nós vamos criar uma interna procedura chamada percurso.le, interna procedura, percurso.le, abre e fecha parênteses. Primeiro eu vou limpar a tabela, tab delete all, tab percurso. Agora vamos percorrer a tabela, for it mdfi percurso, where, entre aspas, mdfi dados.id igual, mdfi dados.mdfi dados.id. Vamos agora adicionar a linha, tab add line, abre parênteses, tab percurso, vírgula. Agora vamos botar os dados mdfi percurso, ponto f percurso, vírgula, mdfi percurso.id, vírgula zero, vírgula zero e fecha parênteses. Aqui nós temos os dados na tabela agora. E agora aqui em cima, onde nós temos, se for novo, igual a true, não é o nosso caso, depois do carregamento vamos botar percurso.le, beleza? Vamos entrar no sistema, escolhi o cliente, tabela mdfi, e vou escolher uma que eu já tenha alterado. Já apareceu aqui em Santa Catarina, vamos supor que eu quisesse botar Paraná, vamos gravar. Próxima aula nós vamos fazer com que possamos escolher o que nós fizemos de errado, beleza? Assim como nós tivemos esse aqui. E já na próxima aula, eu vou atualizar as fontes lá no Tortose, beleza pessoal? Convide seus amigos e colegas a adicionarem o canal no YouTube Amarildo Matos para chegar no inscrito. Deixa o seu like, seu joinha, isso aí valeu, tchau, fui!